Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas Veja como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço Satifaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa a noitinha, quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher Mulher, mulher, do barro que você foi gerada Nível inspiração pra poder cantar você nessa canção Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés Se o amor se vai, que faz o imenso, fica em nossa vida Quanta solidão Se o amor se vai, se o amor se vai, se o amor se vai Vão se as alegrias, e sem fantasias, sofre o coração Quando já não estás, sobre a luz da lua, as pequenas ruas Já não são iguais, se o amor se vai, se o amor se vai Pobres namorados, choram separados Por razões banais Se o amor se vai, lágrimas no tempo Choram por momentos que não voltam mais Se o amor se vai, se o amor se vai Se o amor se vai, tudo que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas se o amor está Mas se o amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o amor se vai Se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente a falta que ele faz Se o amor se vai Há quem dá as flores Se não há amores Para conquistar Se o amor se vai Se o amor se vai Quantas nostalgias Na canção que um dia Só nos fez sonhar Só nos fez sonhar Mas se o amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está Se o amor se vai Há quem dá as flores Se não há amores Para conquistar Se o amor se vai Se o amor se vai Quanta nostalgia Na canção que um dia Só nos fez sonhar Mas se o amor está Tudo é de verdade E a felicidade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está Tchau 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 Tchau